Olá pessoal, um excelente dia a todos. O Elton de Souza aqui mais uma vez. Hoje eu vou gravar esse vídeo rapidinho, tentar ser o mais breve possível, ainda na sequência de vídeos sobre imposto de renda. No vídeo passado eu falei sobre como declarar suas ações no imposto de renda e nesse eu vou falar, vou mostrar para vocês como declarar os seus fundos imobiliários, os FIIs. O sistema é praticamente o mesmo, então vou resumir o máximo possível. Essa daqui é uma planilha de controle, que é exclusiva da minha turma de alunos, da Academia Traders Milionários, mas não é difícil você fazer o seu controle. Então vou botar aqui no Filma11, que não está aberto mais para lá, porque essa planilha contém todas as empresas da carteira do grupo de alunos, então não vou mostrar. Mas aqui você vai juntar, no mesmo esquema das ações, a quantidade que você comprou de fundos imobiliários o ano inteiro. Então vamos usar aqui o Filma11, que é o Continental Square Faria Lima. Então vamos botar aqui um exemplo, que no ano de 2017 eu tenho comprado mil cotas desse fundo a R$2,25, que é mais ou menos o preço dele R$2,60 e pouco. E eu tive de custo para comprar essas mil cotas R$45 no ano inteiro. Então o preço médio fica sendo R$2,29, ok? Então vamos citar alguns exemplos aqui sobre os rendimentos. Lógico que a planilha também está adequada para ações, juros sobre capital próprio, então para isso em FIIs não existe. Então vamos usar aqui como dividendos. Então vamos colocar aqui em janeiro eu recebi R$5,00 e em fevereiro mais R$5,00. Vou botar como se tivesse recebido e julho começou a aumentar um pouco, para a gente só ter uma noção aqui de como nós vamos lançar. Vamos também fazer alguma simulação de venda, porque fundos imobiliários ao contrário de ações que tem isenção até R$20.000 dentro do mês, fundos imobiliários não existe isso. Então qualquer venda que você tenha feito de cotas de fundos imobiliários, se você teve lucro, você tem que pagar um imposto de renda de 20%. Então vou colocar em relação aqui de algumas vendas. Vamos botar aqui em janeiro, eu tenha vendido 50 cotas a um preço de R$2,75. O meu custo foi R$1,50. Em março, eu tenha vendido mais 100 cotas a R$2,95 e o meu custo também R$1,50. Só para a gente poder elaborar lá no programa da receita. Então aqui a planilha, você já vai ter o cálculo do seu imposto de renda, que você tem que pagar. O lucro das suas operações de venda, comparando com o preço médio de compra. Lembrando um detalhe importante, que quando for fazer o pagamento da DARF, do imposto auferido pela venda da cota dos fundos imobiliários, as DARF só podem ser geradas, ser pagas com um mínimo de valor de R$10. Então nesse caso aqui em janeiro, me geraria um imposto de renda de R$4,25. Eu não pagaria esse imposto, ele ficaria acumulado para o próximo mês ou quando eu fizesse alguma outra venda. Somando esse valor com o próximo, se der acima de R$10,00 eu pagaria o valor dos dois em uma DARF só. Que daria o total aqui de R$17,05. Então faria uma DARF só em abril, para poder fazer esse pagamento de R$17,05. Isso é só para a gente ficar como ilustração, para a gente ter isso em mente. Então vamos lá para o programa da receita. Então aqui nós estamos no programa, esse daqui já é o preenchimento do vídeo que eu mostrei no vídeo anterior, na simulação de ações. Vocês vão, o passo são os mesmos. Primeiro passo, rendimentos isentos e não tributáveis. Vocês vão vir aqui, vai reparar que nessa lista não existe rendimentos para fundos imobiliários. Então você simplesmente vai abrir aqui em outros, no número 26. Assim como o ganho líquidos aqui em operações no mercado à vista, que é para ações, que é isento até R$20.000 para fundos imobiliários não existam, você não vai lançar. Então aqui você vai lançar os rendimentos, os aluguéis que você recebeu dos fundos imobiliários. Os dividendos, proventos, como assim se chama. Então você vai colocar o mesmo esquema aqui, o CNPJ. Vai colocar também o nome do FII, do fundo. A descrição, proventos recebido. E vai colocar o valor total. Aqui foi R$95,00 na nossa simulação. Perfeito? Feito isso, nessa parte de rendimentos isentos e não tributáveis, para fundos imobiliários, já acabou. Então nós vamos para a segunda etapa. Rendimento sujeito à tributação, aqui não existe. Você vai aqui em bens e direitos, para você poder declarar que você tem esse FII. Aqui, se eu não me engano, é no número 71. Deixa eu ver aqui, 70 é alguma coisinha. Aqui, olha. Fundo de ações, fundo de ações, 73. Vai colocar o CNPJ. Ok, vai colocar a descrição da sua posição acionária no dia 31 do 12 de 2017, que foi essa daqui. Você comprou mil cotas no ano inteiro, você teve 150 de venda, sobrou 850 cotas. Você tem uma posição de 850 ao preço médio de R$2,29. Mesmo esquema das ações. Vamos declarar lá, 850 cotas. Deixa eu copiar aqui também o nome. 850 cotas do fundo imobiliário Ao preço médio de R$2,29,5 R$2,29,5 Ok? Aqui você vai colocar o valor total que você tem R$1.950,75 R$1.950,75 Simplesmente você já declarou esse também o teu bem, né? O que você tem em carteira nos fundos imobiliários. Ok? Próximo passo Vamos lá para a renda variável Novamente E aqui, olha. Operações de fundos de investimentos imobiliários. Ok? Você não vai fazer operações comuns e day trade É para o mercado de ações, mercado de futuro Para fundos imobiliários é aqui embaixo Vai abrir essa telinha para você Para você lançar a venda no mês E o pagamento dos impostos, né? E aqui o resultado negativo Até o mês anterior se você tiver Caso não tenha, não precisa lançar Então vamos lá Primeira venda foi em janeiro De... De... Num total de R$136,00 Janeiro Janeiro Não, esse é o lucro líquido, perdão De R$21,25 Lucro líquido da operação R$21,25 Já vai fazer o cálculo aqui Do imposto que você tem que pagar R$4,25, correto? Aqui, olha. R$4,25 Esse imposto aqui você não vai informar Que foi pago porque ele não foi pago aqui Ele vai ser pago no próximo... Na próxima venda que você teve Então vem aqui em março Total de lucro de R$64,00 Vai pegar aqui março R$64,00 Vai ter aqui, olha R$12,80, né Do imposto E você vai informar aqui o imposto que foi pago Que na verdade você vai pagar Você em março, né Em abril, você vai ter Vai ter pago O imposto relativo a março de março E de janeiro juntamente Porque a DARF não pode ser feita a menos de R$10,00 Então você pagou um total De R$17,05 Simplesmente vai vir aqui Imposto pago R$17,05 Feito isso Acabou a sua declaração Já está declarado Os seus fundos imobiliários É somente, né Depois que você já preencheu todas as suas ações Todos os esquisitos Simplesmente é você enviar a sua declaração Tá ok? Então não tem mistério Rendimentos, né Resumindo aqui Rendimentos isentos e não tributáveis Opção número 26 Que vai ser outros Lançar, né Os rendimentos que você teve Provenientes dos aluguéis Que os FIIs te pagou Deu total de R$95,00 Depois você vai lá em Bens e Direito Vai declarar, né Os FIIs, né Os fundos imobiliários Que você terminou, né Na sua carteira Na posição de 31 do 12 de 2017 Tá aqui a opção 73 850 cotas, né De fundo imobiliário continental No valor total de R$1.950,75 Feito isso Por último Lançar as operações de venda Que você fez No seus fundos E o imposto Que foi pago Simplesmente assim Beleza? Acabou Acaba a sua declaração Aqui de fundos imobiliários Vê que não tem muito mistério Conselho que você veja O vídeo anterior Onde eu explico, né Sobre como declarar Suas ações Porque lá Vai estar Mais explicado Com mais detalhes Esse vídeo não tem necessidade De ser tão longo Tá ok? Então até a próxima Não esquece de Curtir o vídeo Divulgar para seus amigos Tá? Se inscreva aqui no canal Deixe seu comentário Sua dúvida Sua crítica Tá ok? E até a próxima Que Deus abençoe a todos